Foi maior tristeza, coisas que não deu pra acreditar Mas eu tenho certeza, se a vida tá ruim vai melhorar E até hoje na minha memória, passo um filme no meu pensamento Atirava de giro umas brisas da hora, as menina caia pra dentro O bonde fechava os camarotes, tomava redbook e cirote No pé o esplique, blade, dedeira, corrente, no corpo a lacoste No rosto o Romeu, dois parentes do ciclope, meia na canela e no pão na que choque Queria mostrar que eu venci na vida e vim de uma família pobre Sem falar do estoque de nave, que deixava Zé Povo em choque RR600, Hornet, Volvo, Elantri, Velocity E de dentro da novela sabe, que o piloto tem o dó em tudo Fica bom, abre o teto, sou lá com o sensor do alarme Clareia a madruga, Carlos do Xenó, tem minha mina envolvida Em coisas que nem eu nem ela devia, pensando nos prazer Deixamos de segundo plano a família, temos várias brechas O inimigo pitou e bordou, tu pensou que já era né? Mas Deus ressuscitou E se agora tua vida tá foda, eu te mostro como sai dessa Se o diabo roubou, com Deus tu recupera E se agora tua vida tá foda, eu te mostro como sai dessa Se o diabo roubou, com Deus tu recupera É, com Deus tu recupera Com Deus tu recupera Comecei lançando um proibido pra minha quebrada Botei uma fé quando todo desacreditava Mostrei que nós era capaz, foi que bom tá em Minas Gerais Uma pá de MC boladão, vários DJ sagaz, eu tô correndo atrás E hoje tá bem diferente, dos tempos de antigamente Tô plantando e vou colher tudo, que vim pela frente Então joga semente, porque é o que a tropa de chavalã manda pra mente O lema é a humildade sempre, naquele pique envolvente Até as menina falou que o trem bala é a gente, então sai da frente E pra quem desacreditou, falou que o meu sono tinha valor Pega a visão onde o Alan 2L chegou, isso não é caô E pra quem desacreditou, falou que o meu sono tinha valor Pega a visão onde o Alan 2L chegou, isso não é caô Dominamos MG, Porta Alegre RJS e P E pra quem desacreditou eu pergunto pra tu, cadê você? Dominamos MG, Porta Alegre RJS e P E pra quem desacreditou eu pergunto pra tu, cadê você? Quer namorar bandido? É papo de perigo Hoje tu marola no convencivo Amanhã essa voada na troca de tiro O mano te avisou que ele é envolvido E tem uma mina ponta firme de pé Se tu tá no rasante aproveita Mas se afiar o brotar tu mete pé O esquadrão aqui é o comando Nossa família é a facção Cada integrante do nosso bando Tá de furo e de peça na mão Não fala que é nóis, hein? Nóis é o toque da nave A gargalhada do AK Nóis faz muita gente rir Mas faz vacilão chorar Nóis é o toque da nave A gargalhada do AK Nóis faz muita gente rir Mas faz vacilão chorar Parece que explodiu a bomba A vida quis me dar rasteira Quase que me tomba Mas eu levantei e disse Agora minha alma tá pronta Retornei pros caminhos da vida Com papel e caneta fiz uma poesia Se tu se identificou Vai lá, curte e compartilha Quando era menor Fiz teu Nike Quase bolei um esquema Mas eu disse que não Por que que eu não posso? Tenho que andar de Ipanema Tu sabe a morena Aquela lourinha Pediram pra eu mudar de estilo Mas eu liguei na fita O que elas queriam Seiscentas cortando de giro Mas eu tinha uma cross Que era veloz Me levava pra onde eu queria Na porta da escola Só dava nóis Assovia no pós-patrícia A noite fogueira E vinho seco A molecada gostava Pra curtir no shopping Pra comer no Mac Que nós tinha que vender bala Final de semana A gente reunia Pra mandar rima na praça A gente zoava Se divertia Mas é povo em debochava Mas isso não impede Não me oprime Muito menos me atinge E só pra quem desacreditou Vai segurando E toma essa de brinde Vai segurando Que é brinde Antigamente Nós nem tinha maldade Dentro da mente No coração Era só felicidade Lembro da gente No projeto Bolando os desenhos Da hora A chapa ficou quente Aquele dia Que nós foi jogar bola Tudo da hora E o assunto Era as menina E na memória O sonho Era uma casa Com piscina Várias perda Infelizmente Isso é inexplicável Tia Zélia Sima E o tio Massinha Agora é só no retrato Tá na memória A cada momento Que nós viveu E quando nós cola A gente recorda De tudo que aconteceu Mais que truta Prima e monte Carne e unha Nas batalhas Nós muta Pode Espere que Deus Ajuda Mais que truta Prima e monte Carne e unha Nas batalhas Nós muta Pode Espere que Deus Ajuda Aquela patricinha Toda delicada Não vale nada Tá fodendo Que a tropa Tá vendendo Droga Na minha Quebrada Não vai mais Pra escola De meia Alta Marola Postou no facebook Que tá envolvida Com a tropa E quando o baile rola É a primeira Que cola Comentou com as amigas Hoje com os cria Eu vou embora E no baile Só de dê de bandido Papum 20 grafos Tiro E as bandidas Jogando a bunda Pra cima do pau Dos amigos E no baile Só de dê de bandido Papum 20 grafos Tiro E as bandidas Jogando a bunda Pra cima do pau Pra mim É dentro da viela Que tu corre perigo Eu te avisei Os menor Tá o bicho Matando vários envolvidos Tudo jogadão Na vida louca A lojinha Vendendo de boa Tem no pino Na dólar E na trouxa O baile rolando A noite toda As menina Com a tropa Se envolve Os menor Tá passando de nove 380 Coleção de Glock Tá fora da lei Portando vários bico Trabo na troca de tiro A mulher que fecha com os amigos É só as melhor Que gosta do perigo Tá fora da lei Portando vários bico Trabo na troca de tiro A mulher que fecha com os amigos É só as melhor Que gosta do perigo Mas só acerta As bandidas Que tá solteira Olha as linfetas Querendo cair pra treta Tu lembra dos proibidão Da 2L que lançava Lembra das operação Era meu nome Que os velhos me procurava Se hoje os cria Tá comigo Não confunde MC com o bandido Ladrão Rouba de terno E gravata Eu apenas relatei A vida que eu vivo Já passei uma Pá de perigo Pelo fato De eu ser envolvido Com os amigos Que cresceu comigo E por algum motivo Obteve inimigo Avisa que o Alan 2L Tá aberto Caindo em poste E pra quem quer fazer A tropa de refém Vai ter que vir forte Bota nove pra cima Coloca os peitinho Na Glock Trezentas Roil e ponte Eu tô de Kalashnikov Nós só acerta As bandidas Que tá solteira Olha as linfetas Querendo cair pra treta Nós só acerta As bandidas Que tá solteira Olha as linfetas Querendo cair pra treta O baile tá rolando O menor carburando A balinha e o verde Nós tá terno E o lançar de morango As neném encostando Pode chegar chegando Quando o tromba Que a peça se abre E já vem rebolando No mirante do morro Veio a horda Os menor tá na ronda de Glock Titubro a talentada da favela Dá pra ver na hora que sobe Nos paredão Só produção no pique Dá pra ver só pelo naip do beat O grave levanta a saia dela Vou te dar um palpite Quando o bloco da putaria passa Tu se envolve Já cai na cachorrada As bandidas se empolgando Assentado E os menor dá rajada Toca e sacode Faz elas descer e subir Desce e tu sobe Quebra e faz o quadradinho Toca e sacode Faz elas descer e subir Desce e tu sobe Quebra e faz o quadradinho Quebra e faz o quadradinho E aí